Portugal acordou esta manhã com um novo tópico nas tendências do Twitter. Os partidos da direita estão unidos a apresentar uma nova medida económica direcionada a todos os empresários e que vai salvar Portugal. Com esta medida são esperados níveis de crescimento nunca antes alcançados no nosso país. Será ou não verdade? Não percam o nosso fórum já de seguida para saber a opinião de pequenos e médios empresários. Agora é que vai ser top. Finalmente vamos nos tornar um país competitivo. Olha lá. Agora é que vamos ser um país a sério. Finalmente o país vai crescer. Vai-se acabar com esta treta de socialismo. Vai ser top. Vem a liberdade, prosperidade. Vamos sentir para a Roménia. Está a ver? A Roménia? Então o que é que se passa lá? Não se passa nada. Olha, mas se a direita é ganhar as eleições vai-se passar. Dá adeus, liberais. Toda a direita promete o mesmo. Acabam-se as amarras e acaba-se com estes parasitas que andam aqui a sugar-lhe o lucro todo. Então, a EDP vai-me baixar a conta da luz, é isso? Desculpe? Sim, a EDP, com lucros milionários, eu sempre a pagar mais ao final do mês. Oh, minha senhora, você tem noção que o lucro é fruto de uma gestão de mérito? Sabe disso? A EDP, mérito. Se me quiserem tirar algum peso das costas, é dividir os milhões da Galpo. O dinheiro vai-me todo para a gasolina. E digo-lhe mais, recebi uma carta do senhorinho hoje a dizer que me ia aumentar a renda. Sabe quanto é que eu vou pagar? Não. Mas também a direita não vai mexer nisso. A direita não mexe com a iniciativa privada. É uma questão de direito. Então, e eu não sou iniciativa privada ou são só os grandes? Olha, eu pago luz, pago água, pago renda, pago gás. Mas é aqui a trabalhar para os ricos. Ou para o Estado? Onde é aqui a trabalhar para o Estado? É aqui a trabalhar para a EDP, para a Galpo e para o senhorio. Esse é que me ficam com o dinheiro todo. Mas diga-me lá então quais são essas medidas que me vão fazer crescer. Bom, olha, a direita vai começar por baixar o IRC. O IRC? Sim, o IRC, o Imposto sobre o Rendimento, não sei o quê. A senhora sabe disso, vai-lhe dar jeito. Mas você acha que eu tenho rendimentos para pagar IRC? Em que país é que você vive? Nem eu, nem a Alice do Piosque, nem o Zé da Oficina. Isso é para os ricos. Oi, muito obrigado. É verdade, resta-me um dia. É verdade, a direita só quer baixar os impostos às grandes empresas. No país real, o debate é outro. O Bloco tem soluções de verdade. Baixar o IVA das telecomunicações e da energia. Aumentar a tributação dos lucros excessivos e da especulação. Baixar as rendas e as prestações do crédito à habitação. Dia 10 de março, teremos a força para fazer o que nunca foi feito. Vota Bloco de Esquerda.